Hoje estamos aqui para um vídeo muito, muito divertido que é zoeira com mods Eu estou aqui com o Mickey Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho que é muito, muito importante O último zoeira com mods passou das 30 mil visualizações Se você não viu ainda, link aqui na descrição, primeiro link da descrição passou das 30 mil visualizações Ficou muito, muito da hora que foi saltando na piscina do tubarão do helicóptero, sério Eu vou fazer a mesma coisa hoje, porém com personagens totalmente diferentes Hoje temos aqui o nosso amigo Dino, o dinossauro Isso mesmo, ele está tomando uma água, aqui está tranquilão Estamos aqui com o meu outro amigo, filantropo, rico, muito, muito da hora Homem de ferro, isso aí Eu sou o Mickey e pessoal Aqui temos o Dama Etucosita, temos a Marge Simpson O personagem do Toy Story que eu não lembro o nome O John Wick de Fortnite Temos o Sully, do Mike Sully lá da... não sei Os Minions e o Ben 10, pessoal O Ben 10 foi o campeão da última competição Foi muito, muito épico demais Eu vou demonstrar aqui pra vocês como tudo funciona, pessoal Se liga só Pessoal, isso daqui é diversão por mais pura diversão Apenas isso, a gente está subindo o voo aqui com o helicóptero O Mickey está motorista do helicóptero Olha ali o Mickey, motorista do helicóptero A gente vai saltar com o Mickey e o nosso objetivo é cair na piscina com o tubarão Sério, esse é o nosso único objetivo É a zoeira com mods aqui no GTA V E pra ter mais desse tipo de zoeira, deixa o like no vídeo agora mesmo Sério, deixa o like e compartilha com seus amigos Nós estamos perto da minha casa Vamos saltar aqui Eita, se eu saltar agora vai dar ruim, pessoal Eu tenho que dar uma rézinha aqui Tem que conseguir cair dentro da piscina, pessoal Da piscina que tem um tubarão dentro O tubarão vai dar só uma bocanhada no Mickey Vai ser muito, muito sinistro A gente está subindo aqui Estou subindo mais e mais com esse helicóptero Porque quanto mais alto, mais difícil E a dificuldade é essencial pra esse tipo de desafio A gente tem que cair em cima, dentro da piscina Dessa altura aqui, sem puxar paraquedas Foi, pulei, pulei O Mickey pulou Nossa, velho Foi que foi, foi que foi Vai, Mickey Vai, você consegue Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir Nossa, velho O Mickey caiu aqui, ó Em cima das plantas Olha, cadê o helicóptero Olha o helicóptero Caiu lá em cima, velho Na moral, se liga onde é que ficou o helicóptero Caiu perto Caiu relativamente perto, pessoal Não foi muito longe Não foi muito perto Mas foi perto Eita, olha só O Mickey já invocou o helicóptero aqui Invocou muito loucamente Que loucura foi essa Essa é a última tentativa do Mickey, pessoal Depois do Mickey vai outra pessoa Outra pessoa vai tentar depois do Mickey Vamos torcer pro Mickey conseguir agora, né Vamos tentar estabilizar esse helicóptero aqui Vamos olhar lá pra baixo Tá muito, é muito alto mesmo, pessoal Eu não gosto muito de altura Então pra mim isso já é bastante alto Então sei lá, né, pessoal Vamos que vamos A gente vai conseguir agora mesmo, hein Vamos um pouco pra frente aqui Tamo indo pra frente aqui Vai que vai, vai que vai, vai que vai Pouquinho, só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Foi que foi Pulei Pulei, pessoal Agora vai, hein Agora o Mickey vai conseguir Nossa, eu vou descer reto, pessoal Eu vou descer reto e seja o que o Mickey quiser, tá ligado Olha só Tô descendo literalmente reto Onde é que eu vou cair? Eu não faço a mínima ideia Se eu cair na piscina, top Se eu não cair na piscina, top também Nossa, tamo indo muito perto da piscina Nossa, eu caí na casa Eu caí em cima da casa, pessoal Nossa, caiu muito perto da piscina Se liga só Eu consigo pular pra dentro da piscina Nossa, eu virei um mortal E caí do lado de fora da piscina Cadê o helicóptero? Nossa, velho Agora vai outra pessoa E o próximo escolhido é um Minion Isso aí, um Minion vai aí, pessoal Eu estou aqui com o Minion já na agilidade Na precisão aqui, ó Já pulamos aqui a cerca com Pulamos a cerca com o Minion Vamos invocar o helicóptero aqui, ó Todo ao vivo e a cores aí, ó Vamos invocar aqui o helicóptero Vamos pegar esse helicóptero aqui mesmo Foi que foi, foi que foi Vai que vai, Minion Está levantando o voo, pessoal Nossa, velho Eita, está bugado Olha ali o Minion O Minion está pendurado, pessoal Se liga só nisso daqui, velho O Minion está de cabeça para baixo O que é isso? Esse Minion é suicida, pessoal Se liga só Ele está de cabeça para baixo Aqui no avião, velho Na moral Isso está muito, muito louco, velho Na moral, esse Minion está enlouquecidão demais, velho O que deram para esse Minion tomar E comer? Banana, né? Pronto, pulou Minion pulou já aqui, ó Foi que foi Vai cair dentro da piscina Será que cai? Será que não cai? Eu acho que não, hein Acho que tem que ir um pouco aqui para o lado Vai um pouquinho para o lado Vai que vai Vai conseguir agora Agora consegue, hein Agora consegue Vai conseguir Vai conseguir Yes! O Minion conseguiu cair dentro da piscina do tubarão Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Eita, olha o tutu Olha o tutu aí, ó O tutu louco para dar uma mordida aí no Minion E o Minion conseguiu cair dentro da piscina com o tubarão O Minion é muito enlouquecido Agora ele pode ficar aqui tomando um banhão, ó De boa, já que ele caiu na piscina do tubarão O Minion conseguiu, pessoal Agora é a vez do Brother Dino Isso mesmo Estamos aqui com o Dino, ó É a vez do Dino pular dentro da piscina com o tubarão Vamos ver se ele vai conseguir Não há ligado o jeito que o dinossauro ficou com a cabeça para fora do helicóptero Foi que foi Já invocou Já está levantando o voo Sai, sai, sai Voa, 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 voa Vai conseguir, pessoal Ele vai conseguir Ele tem que conseguir E agora vamos ver se o Dino dinossauro vai conseguir pular dentro da piscina Ou não Eu não faço a mínima ideia Tomara que sim Eu estou torcendo para que o Dino dinossauro consiga Porque vai ser algo muito, muito épico Olha só esse dinossauro Muito, muito enlouquecedor Viajado, né? Muito viajado porque olha só a cara dele aqui, ó Para fora do helicóptero Para fora do helicóptero Está muito loucão esse dinossauro Está loucão ao cubo, tá ligado? Está loucão demais Vai que vai e vira para cá, vira para cá Vai para frente, vai para frente Nossa, 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 nossa Foi que foi, foi que foi Vai pular agora, vai pular E pulou, hein? Pulou Nossa, olha o Dino Nossa Véi, vai ser muito complicado de acertar com o Dino Porque o Dino é muito alucinado Na moral Vai para frente, Dino Tem que ir para frente Tem que ir para frente Vai para, para, para Por aí mesmo Para por aí mesmo Volta um pouquinho Volta um pouquinho Vira para cá Vai conseguir? Vai conseguir ou não vai conseguir? Foi que foi Foi que foi Vai conseguir Nossa O dinossauro caiu de cabeça no chão, pessoal Caiu perto da piscininha, ó Caiu perto dessa piscina aqui Não foi perto da outra piscina Mas caiu perto dessa daqui Já é um bom começo Vamos dar mais uma tentativa para o Dino O Dino e o dinossauro merecem mais uma tentativa E olha só Agora vai ser diferente A gente vai pegar um pouco de distância E vai passar assim, ó Em voo Por cima da piscina na minha casa E daí a gente vai ter que se jogar Para ver se a gente consegue acertar ou não, ó Essa trança aqui já está boa Agora vamos fazer a volta aqui E vamos acelerar Vamos tipo a uns 100 km por hora E vamos conseguir, hein Eu acredito que a gente consegue, pessoal Eu acredito que a gente consegue Porque a gente vai acelerar demais, ó Nem peguei tanta altura para acelerar, ó Foi, foi, foi Eita Passamos Passamos Foi ruim, hein Foi muito ruim Nossa, caímos aqui no outro pátio Olha só onde é que a gente caiu O dinossauro caiu sentado, véi Pessoal, agora é a vez do ganhador da última competição Tentar acertar a piscina do tubarão Isso mesmo Olha só Ele está em cima do prédio Em cima daquele prédio lá, ó Ele vai tentar saltar aqui Sem carro primeiro E depois ele vai tentar saltar de carro aqui, ó O Ben 10 já está preparado E agora ele já está indo correndo Está na correria Vamos ver se ele vai conseguir, hein, pessoal Foi que foi Pulou Nossa, pulou bonitamente, hein Será que ele vai conseguir? Será que vai conseguir? Será que não vai conseguir? Se ele conseguir, ele é expert, hein Uou, ele passou muito Mas muito perto da piscina Se liga só A piscina é aqui Ele caiu exatamente aqui Agora ele vai voltar lá em cima E vai tentar fazer isso de carro Isso vai ser mais louco ainda Ben 10 e uma Ferrari agora, pessoal Se liga só Ele entrou dentro da Ferrari Nossa, mano Isso vai dar muito, muito ruim Eu acho que ele vai atropelar algumas pessoas, hein Eu só acho que ele vai atropelar algumas pessoas Ele vai sair em 3, 2, 1 E foi Nossa, foi que foi, hein Foi que foi Rampou com o carro Nossa, se joga, se joga Caraca, moleque Ele caiu em cima da casa, mano O carro tá em cima da casa ainda, ó O Sully dos monstros SA Olha só Ele dá um mega jump também Nossa, o que que é isso, velho O Sully dá um mega jump Se liga só o tamanho do Sully, mano Se ele acertar a piscina Sai toda a água pra fora, tá ligado? É só o Sully acertar a piscina Que já era a água da piscina O Sully pegou um helicóptero muito, muito grande Aquele mesmo helicóptero de antes Ele disse que porque ele era grande Ele queria um helicóptero enorme também Então a gente pegou um helicóptero enorme pra ele Se liga só o Sully lá dentro Parece uma criança, pessoal Ele não parece o Sully de verdade Nossa, a gente tá pegando uma altura monstruosa Monstruosa igual o Sully, tá ligado? Ele também é monstruoso Ele é um monstro monstruoso Tá indo pra frente aqui o helicóptero Vamos que vamos A gente vai conseguir agora com o Sully, hein Será que conseguimos? Será que não? Vamos devagar, não vamos muito rápido Foi, pulamos Pulamos Nossa, foi que foi Olha o tamanho do Sully, velho Nossa, mano Tem que acertar a piscina Se acertar a piscina, pessoal Já era água Não tem mais água na piscina, tá ligado? O Sully vai ser o último competidor Se ele acertar Porque já era água na piscina Foi que foi Nossa, velho Ele caiu muito, muito perto Ele caiu em cima Ele deu um jeitinho, pessoal E conseguiu cair na piscina Olha só Ele é maior do que o tubarão O tubarão nem se mete com ele Se liga só Ele tá aqui Eita, cadê esse helicóptero? Esse helicóptero tá caindo em algum lugar Não tô gostando disso Ele caiu em cima do Minion E pulou pra dentro da piscina Quando se levantou Foi louco esse dia, hein, Sully Agora o próximo competidor vai ser O Homem de Ferro Se liga só Ele chegou a dar uma voada já Já abriu o paraquedas aqui vermelho Eita Se sapacou no chão o Homem de Ferro Vai que vai Tem que pular lá pra cima o Homem de Ferro Pula, pula, pula Pulou aí, ó Voante Olha o helicóptero que o Homem de Ferro pegou Um helicóptero escrito Army Atrás tem arma ali Tem muita coisa Um helicóptero de guerra mesmo Ele pegou um helicóptero de guerra Ele tá pronto pra guerrilhar, tá ligado? Se ele não acertar Ele vai destruir tudo com esse helicóptero Vamos pular em 3, 2, 1 E foi Pulamos Nossa, véi Lembrando, pessoal Ele não pode usar os poderes dele Só pra deixar bem claro Ele não vai usar os poderes Eu falei que ele sabia voar Mas era só de zoeira Eita Eita Nossa Levantou Peguei o paraquedas, pessoal Eita Não adiantou Mas então é isso, pessoal Essa foi a zoeira com mods Aqui no GTA V Se você curtiu Deixa seu like Se inscreve no canal Clica no sininho E compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Que vai tá me ajudando demais Aproveita também E clique em algum desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Falou Valeu E tchau Tchau